O Departamento de Educação e Esporte, junto com a diretoria da Escola Vera Sandoval Meirelles, do bairro Nenê Pereira Lima, organizaram uma reunião com os pais de alunos interessados para explicar sobre o novo projeto da Prefeitura, que é o Projeto Esporte na Escola. O projeto que tem como objetivo trazer a comunidade para dentro da escola, com atividades para todas as idades e com a escola sendo ocupada pela comunidade. Conta com aulas de badminton, futsal e zumba. A ação despertou a curiosidade da comunidade, fazendo com que a direção da escola organizasse a reunião para explicar com detalhes todo o projeto. As aulas de badminton e futsal com o professor Ebinho acontecerão de segunda a quarta-feira, com o futsal das 17h30 às 18h30 e o badminton das 18h30 às 19h30. O handball terá as aulas de terças e quintas, das 17h30 às 19h30. E por último, também ocorrerão as aulas de zumba com o professor Braguinha, às terças e quintas, das 19h às 20h. E por último, também ocorrerão as aulas de badminton das 18h30.